Música Me chamo César, sou vocalista da Janete Saiu Para Bebê Tocamos hoje aqui no show livre Foi uma satisfação imensa Várias bandas referência pra gente Já passaram por aqui e a gente copia de casa E hoje a gente pôde estar aqui Só gratidão, tá ligado? Um som foda, uma equipe foda A gente pôde mostrar o nosso som Um som que a Janete vem trazendo agora A gente quer que alcance cada vez mais e mais ouvidos, mais pessoas Essa coisa que a gente traz na nossa região Misturada ao rock and roll, ao rock pesado Com a mensagem aí de incentivo No nosso grupo de carnaval, nosso grupo de luta E é isso velho, satisfação imensa Vocês não tem noção de como foi foda Espero que todo mundo curta aí esse rolê Falou O que foi que eu deixei quando eu passei? O que foi que eu deixei quando eu passei? O que foi que eu deixei quando eu passei? O que foi que eu deixei quando eu passei? O que foi que eu deixei quando eu passei? O que foi que eu deixei quando eu passei? O que foi que eu deixei quando eu passei?